A história de Pitanga começa em colonização francesa, intentada pelo Dr. Jean-Maurice Feivre, médico inotável vulto da ciência da França, às margens do rio Ivaí, fundador da colônia Tereza em 1847. Algumas famílias, por ele transportadas para a referida colônia, abandonaram-se e dirigiram para a Serra da Pitanga, onde, superados os maiores obstáculos, lançaram os fundamentos de uma pequena povoação. Entre os imigrantes franceses que tiveram esta iniciativa, figuram os irmãos Cailote, que subindo o planalto, se estabeleceram num lugar chamado Boa Ventura e Serra da Pitanga. Séculos depois, em 30 de dezembro de 1943, o distrito de Pitanga foi elevado à categoria de município do mesmo nome, desmembrado de Guarapuava. A instalação oficial da sede municipal realizou-se 1º de janeiro de 1944, ficando o município formado pelos distritos de Pitanga e Campo Morão. Este último foi desmembrado por ter sido elevado a município pela Lei Estadual nº 2, de 10 de outubro de 1947. E com o tempo, Pitanga foi crescendo e se desenvolvendo cada dia a mais, com o seu povo batalhador. E com o tempo, Pitanga foi crescendo e se desenvolvendo cada dia a mais. E com o tempo, Pitanga foi crescendo e se desenvolvendo cada dia a mais.